Olá, eu sou Vanessa Deleon e no programa de hoje você confere comigo os produtos inovadores para a sua saúde, um empreendimento de sucesso e muito mais. Confira! Arquitetura do sono, viva melhor e com qualidade. Com colchões fabricados sob medida, os produtos da loja Arquitetura do Sono são personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente, fazendo deste o diferencial estratégico dessa empresa de sucesso. Confira! Arquitetura do sono e todos os seus diferenciais. Josi, a gente sempre fala da questão dos diferenciais de conforto, de estética e realmente vocês se preocupam muito em fazer uma cama personalizada para o cliente. Exatamente. Essa questão do personalizado é muito legal porque a mulher às vezes é bem mais leve, o marido é mais pesado, então tem essa questão de biotipo. Então a gente trabalha essa questão desde altura e peso e se tiver que fazer o colchão metade de um jeito, metade do outro é feito. E essa questão também de conforto, porque as pessoas querem hoje dormir e a gente dá uma trabalhada nessa coisa de não tão confortável, porque a gente entende que a coluna precisa ser pensada, ser cuidada. Então a gente faz um trabalho mesmo com o cliente até de explicar para ele algumas coisas que às vezes a pessoa não se dá conta, porque às vezes o cliente vem com aquela vontade assim, quero afundar, né? É, que não é o certo, né? Que não é o ideal, né? Mas, claro, a gente vai, tende a levar para o cliente aquilo que ele quer. Tá, dá para fazer um nível de conforto maior, né? Exatamente, dá. Dá para fazer o que a pessoa quiser. Tudo é possível, né? Só que a gente, se a gente puder e o cliente der essa chance, a gente vai estar trabalhando essa questão com ele de uma coisa que seja ideal para o biotipo dele, né? Para ter realmente uma noite de sono confortável, para que no outro dia ele possa acordar muito bem, porque teve aquela noite tranquila, isso é essencial para a vida, né? Exatamente, exatamente. E o nosso cliente é assim, quando ele atende, quando a gente atende essa expectativa dele, ele recomenda a família, o sogro, a mãe, porque ele teve uma experiência com os nossos produtos diferente de outros. Exatamente. E o ideal, às vezes as pessoas se preocupam muito em trocar em casa o que aparece, né? Os móveis, os enfeites, as almofadas, as cortinas. Gente, o essencial é a qualidade, o conforto, né? De vida. Então o que a gente tem que fazer? Trocar a cama, de vez em quando tem que trocar, né? Tira o colchão, sei lá, doa para uma pessoa que não tem condições nenhuma, né? E compra um novo, é uma questão realmente de saúde, a gente tem que se preocupar com isso, né? Exatamente, não. E agora me lembrei de uma coisa, Vanessa. Às vezes a pessoa diz assim, tá, Josi, mas quando é que eu sei que venceu o meu colchão, né? Quando é que... Quando a pessoa, às vezes, começa a acordar um pouco mais cansada, né? Ela não se dá conta, assim... Pusta um pouquinho mais para dormir. É, parece assim, ó, levantei, pô, dormi a noite toda, mas não tô legal, não tô... Tô acordando cansado, né? Esse é o momento em que o colchão tá dizendo, ó, tá dando problema. Então, tem sintomas que às vezes a gente percebe. E às vezes, assim, tem colchões que a gente tem que virar sempre. É um estresse. Eu tive uma cama enorme, daquelas de 1,93 por 2,3, aquelas... Pra virar essa cama. É, pra virar o colchão é terrível, não dava pra virar. E eu só me toquei que o colchão tava horroroso na hora da mudança, que ele tava úmido. Porque de nunca tá girando, ele vai mofando, ele vai ficando horrível. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? A gente tem que prestar atenção nesses detalhes também. Exatamente. Já o nosso produto, ele não tem necessidade de virar, né? Como a gente usa uma situação de um látex na superfície, que é tratado quimicamente, enfim, pra não absorver a umidade, nem do suor e nem do ar. E provavelmente, se fosse um colchão nosso, não teria essa umidade. Não era. Agora é. Exatamente. Tu veria, assim, que não teria essa umidade, né? Justamente pelo tratamento que o produto tem. E as pessoas, eu sinto que as mulheres, principalmente, esse é um argumento que eu uso. Que o nosso colchão não precisa virar. E isso é uma coisa que elas adoram. É, porque facilita, né? Porque às vezes a própria pessoa que trabalha pra gente em casa, sozinha não vai conseguir. Exatamente. Aí a gente tem que ajudar. Não é sempre que a gente tem tempo. Isso. E vai ficando, ah, depois a gente vê isso aí, ah, depois vendo, 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 tá uma situação horrorosa. Então a gente tem que saber tudo isso também. A questão da praticidade, da durabilidade, do conforto, aquela coisa de, ai, tô louca pra chegar em casa pra deitar na minha cama. Exatamente. Tem os colchões articulados, que a gente pode aumentar um pouquinho, né? Levantar a cabeceira pra assistir TV, pra ler um livro. Tudo isso é questão de qualidade de vida, né? É, e a qualidade de vida é importante, principalmente nessa questão do dormir, porque hoje as pessoas passam muito tempo fora de casa. E aí, se for ver o tempo que fica em casa, o maior tempo que fica em casa fica em cima do colchão, né? O grande luxo hoje é esse, né? É a gente poder ter todo o conforto em casa. Exatamente. Isso é moda, gente. A moda é essa, é a gente ter todo o conforto em casa, poder lembrar que na casa da gente não deixa nada a desejar pra hotel de luxo nenhum. Tanto que os condomínios hoje, os prédios, enfim, tendem a ter toda a diversão no próprio condomínio. É, a área de lazer é toda ali, né? Exatamente. Isso mostra que a pessoa, que hoje eles, todo mundo tá prezando a questão de ter em casa tudo que for do bom e do melhor, né? Pra poder ter o seu conforto e o seu descanso. Tudo pertinho. E passa pelo colchão, né, Vanessa? Também. Tem toda a questão estética também de tecidos, né? Que a gente pode mudar o tecido, fazer combinando com a cabeceira. Quem não gosta daquelas saias que às vezes também, né, tem que tirar, colocar e tal, faz já um tecido fixo que não precisa estar mudando. Exatamente. Então tem acontecido muito com a gente e pra falar a verdade, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é o diferente, né? E personalizado mesmo, né? Eu gosto de atender um cliente que tem que fazer uma medida especial, porque eu sei que daí eu vou atender ele realmente, vou solucionar o problema dele. É, questão de espaço, de tudo, né? Tudo. Então, assim, é normal a gente ir na residência da pessoa, ajudar ela na questão da medida, né? Então as pessoas nos ligam, a gente marca a visita, a gente vai. Então a gente vê a questão do espaço, vê a questão da necessidade do colchão, o que precisa fazer, o que precisa mudar, o que precisa melhorar pra ela poder dormir melhor. N situações. E essa questão estética também, que as mulheres adoram, né? E os arquitetos também, porque eles pedem... Porque daí eles podem fazer tudo de acordo com o projeto, unificar tudo, né? Exatamente. Tudo equilibrado, combinando. A criatividade é solta com eles, né? E os arquitetos, obviamente, entendem disso, né? Melhor do que ninguém. Estudaram bastante pra isso, então eles conhecem os detalhes da sala. Exatamente, exatamente. E eles bolam coisas muito legais. E às vezes fica assim, pô, será que dá pra fazer? Outro dia a gente pegou um box, por exemplo, e a pessoa quis fazer, a cliente quis fazer, e o arquiteto, o tecido do box igual o tecido da cabeceira. Eu acho fantástico, fica muito legal. Exatamente. Outra situação que teve foi usar o mesmo papel de parede e usar no box também. Então coisas que os arquitetos bolam e que a gente tá aberto... Acompanha, né? Exatamente, exatamente. Pra fazer, trabalhar essa questão com o cliente, né? Vocês têm um parceiro forte, que também vai aparecer no programa. Já, já a gente vai mostrar, forma a plaza. Isso mesmo. Todas as camas da loja do showroom aqui do centro de Florianópolis são da arquitetura do sono. Exatamente, exatamente. Mas a gente vai poder mostrar também. Exatamente. Vamos trabalhar? Vamos, vamos. Boa, boa, boa. Então, o espaço ficou lindo, né? Ficou maravilhoso. É muito lindo e lá tem também as camas e lá dá pra ver também essa coisa que tá diferente e que dá pra bolar algumas coisas, enfim, né? É bem personalizado pro cliente que tem bom gosto, que sabe o que é e que gosta da casa realmente com todos os detalhes funcionando e na parte estética também que apareça. Exatamente. Isso é o nosso cliente. É verdade. Exigente sempre. Exatamente, e eu gosto de atender esse público exigente. Dá um trabalhinho, né? Porque a gente tem que correr atrás, né? Pra mostrar o que é bom. Mas a gente tem um retorno disso, porque a gente vê o cliente realmente satisfeito e é daí que vem as indicações. E é bom porque assim, quando a gente tá na frente, o povo vem atrás copiando. Exato. Isso é fantástico, quer dizer que a gente, ó, continua lá no topo. Na ponta, exatamente, exatamente. Obrigada. Obrigada também. Obrigada. O programa Invasão está chegando ao seu final. Semana que vem eu volto com muito mais novidades. Aqui, na Record News. Assista também o Invasão no nosso blog, invasãodevanessadeleon.blogspot.com Um beijo e até lá.